Para um lindo horizonte, agora o meu caminho farei Na timidez, que um aluno até a sabedoria Da poesia, sua fiel companheira nas sombras do saber Até que a luz da tecnologia venha a florescer Lindo horizonte, não sejas cruel comigo Não me trates com dureza, com dureza não me crer Desde a nascente pura até o lindo horizonte Para um lindo horizonte, agora o meu caminho farei Na timidez, um aluno até a sabedoria de um mestre Sua jornada nos inspirará Te ensinar, ele é a celeste Mas a vida chamou novamente com um desafio a enfrentar Me obedi-se na seu novo lar, onde esperança tem a explorar Na confluência dos saberes, Deus o achou sua missão Iluminar as trevas com pesquisa e grande paixão Inteligência artificial e genética, agora são seus instrumentos Na busca por uma cura que enfrenta os ventos Vamos celebrar essa trajetória singular De um professor visionário A nos inspirar Sob o grande pão real da ciência Promessas a ouvir Ao som do progresso, juntos Vamos descobrir O movimento Juntos vamos descobrir Oh, 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 oh Oh, 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 oh A som do progresso juntos vamos descobrir